Você nasceu livre, lembra de uma coisa, quando você morrer quem vai entrar no caixão é você, não vai ser ninguém faça aquilo que você tem vontade de fazer, não vai viver a vida dos outros não os outros quer que você vive a vida deles Eu sou o próprio Dom Pelo Eu voltei justamente pra falar com você É um prazer falar com o nosso grande imperador Como você se sente com a sua liberdade? Quem não tem liberdade, não vive A minha vida é essa, luta, lutei E estou lutando ainda, 22 remédios, 5 stents, 2 AVC, estou aí, ó Então nossa liberdade é uma falsa liberdade pra mim A liberdade pra gente é essa, a liberdade de trabalhar livre sem perturbação E a coisa melhor que tem quando o homem trabalha naquele que ele gosta, sabe? Não é não, a melhor coisa que tem é não ter que trabalhar É bom dia É bom dia É bom dia